Eu faço acompanhamento para quem quer estudar para magistratura, PGE, área fiscal, controle, tribunal, carreiras policiais, tá? Meu acompanhamento, eu reforço, é individual, individual. Quem quiser conhecer um pouco mais do método antes, se contratar a mentoria, se quiser, né? Compre o livro aqui, que tem muita coisa legal no livro. Você já vai abrindo os caminhos, tá bom? E eu sou bem tranquilo em relação a marketing, por quê? Porque só me interessa o aluno que quer realmente estudar. O imediatista não me interessa, tá? Então, eu não tenho interesse em nenhum aluno que fica gastando dinheiro com o curso que promete aprovação em 3, 4 horas, a não ser que ele já tenha entendido que ele está fazendo besteira, tá bom? A não ser que ele tenha entendido que ele está fazendo besteira. Porque eu vou trabalhar o aluno para ser aprovado inevitavelmente. Então, vamos transformar a aprovação em algo inevitável. Eu não vou conseguir isso no curto prazo. Infelizmente, tá bom? Apesar de o mercado todo insistir em vender esse tipo de coisa, mas eu ainda acredito na preparação no longo prazo, tá? E aí, qual é o básico para quem está começando? Qual é o básico aqui para quem está começando? Tem que identificar o núcleo duro da área, tá? A área de vocês aí. Quem é da magistratura, do trabalho, pô, a gente já sabe o rol de disciplinas que cai para juiz do trabalho. O cara que estuda para a Receita Federal, eu sei quais são as matérias que sempre caem. O cara que estuda para a Polícia Federal, tá lá. Não é surpresa, pô. Não é surpresa. Você já sabe. Então, a ideia de trabalhar o núcleo duro é porque você sabe que já vai cair, pô. Você não é para ter surpresa. Não existe surpresa em concurso público. Só o amador. O concurseiro amador que vai ser surpreendido aí na reta final. Porque não é para ser assim. Você já sabe, né? Então, vamos trabalhar de forma profissional. Nada de amadorismo, cara. Você não vai conseguir ser aprovado no concurso com amadorismo. Outra coisa aqui, ó. Não estude todas as matérias ao mesmo tempo. Por que eu falo isso? Porque tem gente que pega um edital como o edital que eu batia, por exemplo. Meu edital tinha 20 matérias. Prestem atenção. No meu edital tinha 600 assuntos. 600. Certo? Aí o pessoal fala, ah, eu quero estudar todas as matérias porque eu quero bater logo o meu edital. Mas vocês concordam comigo? Se eu bater o edital, se eu estudar 3, 4, 5, 10 matérias ao mesmo tempo, o tempo até bater o edital mesmo, porque eu tenho 600 assuntos. Se eu não aumentar a carga horária nem produtividade, vai ser o mesmo tempo. Colocar todas as matérias no ciclo só vai fazer você se atrapalhar. Aí tem gente que dificulta por isso. Aí fala, não, professor, mas aí meu ciclo não vai ser só A e B, como o senhor fala. Eu tenho 20 matérias. Se eu estudar 4 por dia, eu faço 4 por dia, né? Eu faço A, B, C, D, E. Pronto, eu estudei. Não, mas aí você vai ficar com um ciclo muito longo ou muito fragmentado. Mesmo colocando só 4 por dia, na semana você só vê a matéria uma vez. E eu quero que vocês vejam a matéria três vezes na semana. Duas na teoria e uma na revisão. No método 4.2, a gente sempre vai ter duas ocorrências de teoria e uma de revisão para cada matéria na semana. Por isso que a gente alterna A e B. Certo? A e B. Outra coisa que é importante para quem está começando, criar o hábito. Até que você fique naquele estágio, não sei se tem alguém aí que já está assim, de você, na folga, se incomodar porque não está estudando. Qualquer lugar que você esteja, que não seja seu cantinho de estudo, já é estranho para você. Você já acha que está vagabundando. Isso a gente adquire com o tempo. Né? E aí, para eu chegar nesse nível aqui, eu vou estudar o tempo que eu tiver. Lembram do mantra? Transportar em um punhado de terra todos os dias. Um punhado é aquilo que cabe nas mãos. Então, eu vou estudar um punhado. É o que cabe na minha mão. O segredo está na constância. Tá? Aí, outro problema aqui, ó. Eu comecei a estudar agora e o concurso do meu sonho abriu. Mas você é faixa branca, gente. Se você é faixa branca e o teu concurso abriu, você perdeu. Aceita, pô. não vai sofrer. Você não vai sofrer. porque você não estava competitivo. Se você não estava competitivo, paciência. É como se você tivesse saído atrasado de casa e aí, quando chegou na parada de ônibus, o ônibus já tinha passado. Espero o próximo. E outra coisa que é importante, principalmente para quem está começando, construir a base, pô. Construir a base. E na base a gente vai colocar o quê? Ninguém constrói uma casa colocando isopor na base. Eu posso colocar isopor na laje, mas na base eu boto o quê? Boto pedra. A essa base eu vou construir com PDF completo e videoaula. Só isso. Nada de resumo. Nada de grifo. Sacou? Acabou.